Música Jornalista e escritor brasileiro participou de um bate-papo ao ar livre sobre o cenário político do Brasil. Hoje pela manhã, o jornalista Erick Nepomuceno conversou com estudantes e professores na praça do Centro de Letras e Ciências Humanas do CLCH. Os participantes fizeram perguntas e temas como o golpe de 64, o sistema de educação pública e a redemocratização da imprensa foram abordados pelo jornalista. Ontem à noite, o departamento de jornalismo da UEL organizou um bate-papo entre o jornalista e os estudantes do curso. Sempre que me chamam e que é possível, eu gosto de conversar com jovens. Eu gostei muito, se eles gostaram. Então, houve bastante perguntas, era uma turma entusiasmada. Eu achei que ia durar uma hora, durou quase duas. E eu não conhecia Londrina, é a primeira vez que eu vim. Então, para mim, está sendo ótimo. Erick Nepomuceno é responsável pela tradução de mais de 50 obras de autores latino-americanos, entre eles Gabriel Garcia Marques, Eduardo Galeano e Júlio Cortázar. O jornalista ganhou três prêmios Jabuti pela Câmara Brasileira do Livro. E aí E aí E aí E aí